Ah, agora que achei, Barrão, hein? Carizão tava te procurando, tu tá aí com quem? Com peixe, né? Tava fazendo o que? Tomando uma da manhã pra achar. Tinha aquela pegada aqui, ó, diferenciada, ó. Isso aí na novinha, a piscina já tava pegada aí, só na novinha, já que a gente tomou banho. É, a gente sai novinha aí direto. Não tem como não, a gente não tem nem noção que tá se dando hoje aí, viu, galera? A pegada é essa aí mesmo, viu? Eu só tô administrando a bebida. Tamo junto, tô certo. Já tomou isso tudo, foi bom. Dois dias aqui mais peixe. Tamo dois dias fechando aqui na pegada, galera. Chegou do mar aí, mandando um jete aí, aí a gente ficou aqui só tomando cachaça. Aí escolhe o quê? É, tomou no banho, não via. Ah, foi por isso que tu sumiu, né? Sumiu não, rapaz, tô bem parecido agora. Pois, eu já te encontrei, ia ser onde é que você... Agora se esconde, viu? Quando você some. Vai tá marcando pra ir pro morro agora. É, morro de São Paulo. Dois dias reborda aqui naquela pegada, galera, viu? Não teve jeito, não. Vou na lancha do Cabeça Branca lá, tirou uma brava. Ô céus, é isso aí, galera. Tamo junto, viu, galera? Tomando aquela brisa aí, ó. Dá um timbun no instante, assar a carne. É, é que tá chegando já o carvão aí já, as novinhas tá vindo também aí. Mais ou menos umas 15 aí, galera. Vai ficar na pegada aí até sabadão. Vou ficar mais esse dia. Mas o barrão não vai ficar aqui, não. Eu vou levar ele, viu? Ele sabe que eu sou casado, ele sabe que eu... É, tá no respeito. Meu parceiro aqui, só ele que pode. Eu não. É, tá numa pegada, é. Eu vou tomar uma mãe de piscina agora. Tudo junto aí. Tô com a olá. É isso aí. Olha a piscina ali, ó. Você vê qual é. Olha lá me rateando. Desde terça-feira. Só tem a gente aqui de boa. Vamos parar sábado pra descer domingo pro morro. E aí agora não tem mais volta não, viu? Aí só segunda-feira vem trabalho. Trabalho. Aí é sucesso agora. Ô céus. Vai tomar o que agora, professor? Rapaz, a gente vai tomar aqui depois aí. Pronto, eu vou tomar de novo. Vai dar um abraço aqui no instante. É, deixa a gente ajeitando o fogo aí. Tchau, tchau. Não gosta de muita conversa, não. Tô de boa aqui com o meu parceiro Peixe. Tamo junto. Fala aí só, sucesso. Ô céus. Valeu, galera. Ô céus. Tamo junto, viu? Não muda nada. Esquece tudo, ó. Coroa da Lancha na pegada. Ô céus. Fechou. Vá, cara.